Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariella Maia hoje vou te mostrar aqui como estão as minhas rosas essas daqui são as que eu comprei por último, que eu fiz o replante junto com vocês eu vou deixar a playlist das roseiras aqui na descrição para você acompanhar essa daqui é a salmão emitiu as brotações, mas ainda estão fracas aqui esses brotinhos essa aqui é a vermelha com rosa também deu uns brotos meio fracos, mas está surgindo brotos novos aqui e aqui embaixo está vindo um bem forte, quando nasce bem vermelhinho assim a brotinha é mais forte já essa aqui deu bastante brotações em vários lugares, ela não tinha essa aqui não tinha nem uma gema boa para brotar, mas até me surpreendeu, deu bastante brotações aqui ó, já vai dar um botão botãozinho aqui pequenininho e aqui ó, vai dar um também, bem pequeno ainda essa aqui é a amarela com laranja, ela é mescladinha já essa daqui é a branca, a branca tem dois galhos, aí ela deu, ó, deu esse broto aqui bem grande já tem um botão e aqui tem outro broto forte também ó, provavelmente esse aqui vai, vai dar botão logo logo ó, botãozinho, ó, botãozinho, bem bonitinho essa daqui é outra vermelha com rosa, deu bastante brotos aqui ó, mas não tem, não tem botões ainda e tá saindo dois brotos embaixo, olha, essa aqui tem dois galhos também mas tá saindo aqui ó, dois brotos novos lá na base vai ficar cheinha rapidinho essa aqui essa aqui eu ainda não sei a cor, mas ela deu, ó ela tem o caule fininho e eu acho que é característico dela porque ela é bem fininha e os brotos ficaram finos também, bem compridos e já tem botão, ó, tem um aqui e outro aqui não sei a cor ainda, provavelmente é a pink, pelo menos tá com a plaquinha da pink mas acho que não é não, eu não lembro da pink ser assim é, mas vamos esperar abrir pra poder a gente confirmar aí a cor aqui é a amarela, que já tá acabando a floração, ó é muito perfumada essa amarela, já desbotou é, quando acaba a flor, que eu não vou tirar ainda porque ela ainda tá com as pétalas durinhas, apesar de tá desbotada mas, na hora que acabar aqui, eu vou tirar, eu vou podar ela aqui, ó aqui acho que eu posso deixar, cortar só aqui, ó pra ela dar mais botões eu não gosto de deixar a flor velha na planta, né gasta energia até ela secar mas eu vou cortar aqui, ó essa daqui é a rosa também já está no final, ó essa aqui não tem tanto perfume quanto a amarela ela é perfumada, mas a amarela é mais é, dá pra sentir o cheiro da amarela de longe ó, essa daqui também, ó quando terminar aqui, eu vou cortar aqui, ó mas ainda tá, ainda tá bonita já essa daqui, ó já essa daqui, creio que seja a vermelha ela deu bastante brotos, olha deu esse broto grande aqui também e aqui deu bastante, ó nessa pontinha aqui, surgiram três três brotos mas ainda não não deu botões cada uma, cada variedade apresenta características diferentes, né essa daqui é a sem espinho essa foi a única que eu fiz a muda aí ela deu tem esse broto aqui, ó e esse daqui bem grande mas ainda sem sem botões aqui é a essa daqui é a rosa champanhe ela deu esse broto aqui, ó um broto bem grande bem forte nasceu lá na base do enxerto e aqui foi aonde eu pudei porque ela já floriu, né eu mostrei ela já com flores aí em um vídeo e acabou e eu cortei aqui, ó e já tá já tá surgindo aqui o brotinho essa aqui é a verde tá aqui com um botão pra se abrir ela deu botões quando estava no no canteiro mas ela não chegou a abrir os botões também porque lá não tinha sol e agora vamos vamos ver, né porque aqui vai abrir porque sol tem o dia inteiro aqui nesse local e tem outro botão aqui também, ó e essa aqui que eu acredito ser a laranja ó deu deu broto mas, ó aí ele ficou fraco aqui na ponta não desenvolveu, ó a pontinha aqui não continuou o broto aí tá surgindo outro broto aqui, ó esse vermelhinho aqui é outro brotinho saindo aqui embaixo já que aqui em cima não 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 teve forças pra continuar e ainda não tem sinal de floração e aqui, ó deixa eu te mostrar é são mudinhas de torenia olha que gracinha tanto que o sol é importante pras plantas de sol pleno, né as torenias estavam lá no canteiro elas chegaram a florir mas quando acabou e elas morreram porque ela ela morre após a floração eu arranquei mas só que ficou as sementes lá na terra e como eu tirei a terra do canteiro pra poder fazer o plantio aqui das rosas veio as sementes e nasceram bastante mudinhas e ela floresce já desde pequenininha olha aqui os botõezinhos ó são botões já se formando aqui, ó tá com a folhinha bem grossinha bem durinha é uma plantinha muito bacana uma vez que você compra ela você não fica sem porque ela sempre vai brotar no jardim aqui, ó tem mais mudas aqui já tá com os botões maiores ó aqui também é que ah, já dá pra ver que é rosa eu tenho eu tenho uma rosa e uma roxa olha mas elas podem mudar elas podem é cruzar uma com a outra e nascer cores diferentes também né vamos ver essa daqui dá pra ver que é rosa ó nasceu bastante aqui tem também e ali, ó aqui nesse vaso também tem duas mudinhas uma aqui e outra aqui, ó foram esses vasos aqui que nasceram mais mudinhas aqui não nasceu nenhuma aqui tem uma vinca mudinha de vinca aqui, ó mas a vinca eu vou tirar fica muito grande já essas torênias eu vou deixar elas aqui por enquanto não tenho onde colocar elas morrem rápido também mas vai ficar lindo quando florir tudo aqui ó vai ficar bem bonito aqui a base eu vou tirar um pouco tá muito aqui, ó eu vou tirar um pouco dessas mudinhas e vou espalhar aqui nos outros vasos aonde não nasceram é bacana porque faz também uma forração aqui, ó bom, elas estão no vaso de cimento coloquei todas em vaso de cimento pega sol aqui o dia inteiro como o vaso é seca muito rápido o substrato porque vasos de cimento eles não são impermeabilizados e então eles eles puxam a água então eu tô fazendo a rega duas vezes por dia aqui das minhas rosas às vezes até três dependendo da intensidade do sol é tá plantado com terra vermelha terra do meu quintal mesmo e eu coloquei adubo NPK 101010 quando eu fiz o plantio e isso aqui, ó é café preto, tá vendo? preto em cima da terra não sei se dá pra vocês ver tá meio escuro aqui, ó aqui já não tem tá mais vermelho mas aqui, ó ainda tem bastante é pó de café que eu coloquei é sobre a terra também mas basicamente foi só isso não coloquei esterco de gado porque eu não tenho e elas estão assim vamos aí acompanhando o desenvolvimento muito obrigada por me acompanhar até aqui se gostou do vídeo deixa aí seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos quero te convidar pra passar lá no canal Fala Ieré é o canal do meu marido é vou deixar o link aqui na descrição passem lá pra conhecer se gostarem se inscrevam lá pra acompanhar os vídeos também muito obrigada pela sua companhia e até o próximo